Alô vocês aqui do Marangames, galera, bora jogar mais um PES, esse é o PES Brazucas 2022 com o Messi no PSG Bora dar uma olhada aqui nesse patch, vamos ver aqui como é que tá Vamos fazer aquele esquema lá, mostrar os times e tal, iniciar jogo, ok Tá aí o PES Brazucas, lembrando que esse é um patch pago, o contato do editor vai estar na descrição ou no vídeo, tá? Deixa eu ver se eu acho o contato do editor, vou deixar aí no vídeo, tá aí o contato dele Só entrar em contato e receber na sua casa aí, ó, muito fácil Ou, é, não sei se ele vende o link também, né? Bora lá Start Profissional Mesh porque eu sou brabo Ah, essa música é muito maneira, é do Top Gear, né? Tan, tan, tan Essa mesmo, né? Quem jogou o Top Gear aí deixa o like, hein? Ó Eu acho que é Top Gear Vou ter que tirar a musiquinha aqui Vai que tem um direito autoral aí Vamos aqui no... Champions League, jogo Temos aí a Champions League, a Libertadores, Liga Master, Rumo Estrelato, Jogador Mundial, Liga. Vamos ver o que tem aqui dentro. Temos aí o Campeonato Italiano, o Desliga, La Liga, Brasileirão Série A, Premier League, a Eurocopa, né? Voltou, bora voltar lá. Bora aqui na Tarsa, novo jogo. Temos aí a Copa do Mundo, né? 2022, a Euro, Copa Africana das Nações. Pera aí, do outro lado eu não sei se era Euro, acho que era outra coisa. Copa América, Taça da Ásia e Copa do Brasil, galera aí, topzera. Copa do Brasil é bom, hein? Só os bravos. Ok. Não, não é isso que eu vou fazer, não. Vamos voltar aqui. Comunidade, jogo estrela, treinos, edição, galeria. Bora ver aqui a loja do PES. Aqui você pode liberar alguns times aqui, ó. Ó, times clássicos aí, ó. Vou liberar aqui. Mostra lá pra vocês. O Brasil clássico também ali. E... Tem aqui o efeito na bola. Bora aqui na aba de edição. Essa parte aqui eu deixo a musiquinha rolando aí. E lembrando aí, galera, que não for inscrito no canal, se inscreva. Deixa aquele like, que é muito importante pra gente continuar trazendo vídeo aí pra vocês. Beleza? Fazendo lives e tal, a gente precisa da sua inscrição. É muito importante. Não custa nada. A gente quebra aí também, você faz a ação do dia, né? Ajuda um parceiro. Bora dar uma olhada aqui nos times, galera. Vou começar pelas seleções, beleza? Valeu! Tchau! Tchau! Tchau. 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 E trazendo vídeos pra vocês Beleza? Lá no outro vídeo vai estar a gameplay Lá E... é, a gameplay Valeu pessoal Fui